Fala galera, beleza, 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 ó, antes de a gente entrar no assunto de hoje do vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Bora pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje, galera, eu não vou editar porque vai ser em tempo real e vai ser do jeito que for. O vídeo de hoje, eu vou no médico, pois é, vou no ortopedista, que faz um tempo que eu não vou, então como eu tô com muita dor no ombro, pé e joelho, eu vou ver o que ele vai falar, né? Porque eu vou ver o remédio certo pra tomar, porque lisador e dor flex, aí patrocina nós aqui no canal, por favor, tá? Não faz nem cócega na dor, entendeu? Aí eu vou ver o que eu posso tomar, o que me ajudou bastante foi o Trilax, mas como o Trilax saiu de linha, eu tomei um que um colega do serviço me deu lá, pra experimentar, uma vez que eu tava com muita dor, ele deu, um torcicolo. Aí eu tava com torcicolo, falei, viu, dá um remédio pra dor, ele falou assim, ó, tem torcilax, o torcilax foi o que resolveu. Então eu vou ver com o médico certinho, se eu posso tomar esse remédio, se, quanto que eu posso tomar por dia, a quantidade de dia que eu vou ter que tomar. Espero que eu não posso, não precise tomar remédio contínuo, porque eu não vou dar conta, se é aleijado já é um bom, já tá de bom tamanho, ainda mais ter que tomar remédio. E eu tava também com muita dor de coluna, mas a dor na coluna, tem um amigo meu, ele sabe que eu vou falar dele, eu vou nem falar o nome dele aqui, mas ele sabe que é dele. Ele falou, você confia em mim? A hora que ele perguntou, ele só levantou, eu assim, eu só escutei um croque na coluna, tá ligado? Esse croque, parece que colocou a minha coluna no lugar, nunca mais doeu a coluna. É lógico, se eu ficar muito tempo sentado, se eu ficar muito tempo na cadeira de roda, aí a coluna dói, entendeu? Mas assim, do jeito que eu tava na coluna, tava atrapalhando eu na hora de andar, entendeu? Aí meu colega veio, deu um estalo na coluna e resolveu o problema. A minha fisioterapia ficou com os cabelos em pé. Não faça isso, ela fala que nem, ela fala que quando ela começa a falar, ela não para mais, é uma coisa impressionante. Então galera, é isso aí, não mais, é isso aí, resolveu o problema da coluna. Agora eu vou ver a questão de pé, joelho e ombro, que tá doendo pra caramba, galera, vocês não tem noção. Eu vou ficar vadente, vou tomar um banho, vou fazer essa barba aqui, né, pra ficar menos, não sei. Já cortei o cabelinho, vou lavar a cabeça também e vou passar um fax pro Rio de Piracicaba. Beleza, galera? Depois eu conto pra vocês o que o médico falou. Eu vou ir com dois amigos meus, ou pelo menos um, mas tá, é pra ir só um amigo, o amigo vai dois agora. Pelo menos vai os dois. Toda ajuda é sempre bem-vindo, desejo, eu agradeço eles, Deus abençoe. Adoro, por que você não vai alguém na sua família? Porque é o seguinte, eu não quero ficar dependendo, por exemplo, a minha tia, que poderia me levar, hoje eu diria ela não lavar a roupa, entendeu? A minha avó já tem uma certa idade, então esqueça. O meu tio também, aposentado, mas tem problema na coluna também. E se dá alguma visita aí na coluna deles, como que eu faço, entendeu? Mas é isso aí, pro fim vai dar tudo certo e também, galera, eles não são eternos, eu vou ter que aprender a me virar. Tanto é que esse vídeo vai pro ar só depois da consulta. Então, eu vou tomar um banho agora, eu vou fazer tudo que tiver que fazer. Depois, a hora que eu tiver consultado, eu venho aqui e falo pra vocês. Beleza? No mais é isso aí, beleza, 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 vou reforçar o recado aqui, ó. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. E no mais é isso aí. Eu gravei um vídeo de Dia dos Pais, porém eu não consegui baixar de jeito nenhum. Não consegui subir pro YouTube. Até apaguei o vídeo, fiquei com tanta raiva que, pelo amor, não consegui baixar o vídeo de Dia dos Pais. Então, eu vou ficar levando o vídeo de Dia dos Pais de novo, tá bom? E futuramente, eu vou levar vocês pra dar uma voltinha comigo de triciclo, tá? Não vai demorar muito, não. Vou levar vocês pra dar uma voltinha comigo de triciclo. Vai eu, vocês, vai eu, o Alan, meu triciclo e vocês, beleza? Beleza, galera, fiquem com Deus porque eu fui. Beleza, 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 beleza. Beleza, fala, é, voltei aqui, ó, pra falar pra vocês como foi minha consulta com o médico. Na verdade, eu já voltei tem um tempo, já tem muito tempo. Hoje é uma segunda-feira. 21 horas e 4 minutos, já voltei bem antes. É que só agora é tempo de finalizar esse vídeo. Vou estar finalizando esse vídeo. Como foi minha consulta com o médico? Bom, ele me viu tudo. Fazia maior tempo que eu já não se via. E ele me viu e pediu alguns exames. Pediu o raio-x, o raio-x do joelho e o raio-x do ombro. E o raio-x do joelho, quer dizer, e o tração do ombro, né? E ele também falou, escutou a possibilidade de fazer uma cirurgia. Cirurgia no pé, pra mim perder esse, pra mim, pra travar meu pé, pra ele, meu pé não fazer mais isso aqui, ó. É na mão, mas o meu pé, meu pé ficaria assim, ó. Travado, não mexeria mais. Eu teria o movimento normal, só não teria o movimento de pé. Esse movimento aqui do pé, entendeu? Eu não sei como ele ia fazer isso. Porém, eu não vou fazer. Por quê? Devido a minha espacidade, pra quem não sabe, eu sou um paciente espástico, eu não consigo, qualquer uma cirurgia que venha a ser feita em mim, eu perco a tempo depois. Então, quer dizer, não vai dar pra, mesmo que seja feita, eu perco o risco de perder a cirurgia. E também, eu tenho 41, sabe? Se fosse uns anos ou menos, eu faria cirurgia, entendeu? Então, não mais isso aí. Eu vou fazer os exames dia 17 do 10 agora. E nós temos, hoje é uma segunda-feira, como eu já falei pra vocês, dia 23 de setembro. Eu vou estar fazendo os exames dia 10, no mês 10. Dia 17 do 10. Isso vai dar uma quinta-feira. Tá marcado pras 15h30. Lá eu já faço o exame da, o raio-x e o tração no mesmo lugar. Então, ele me deu também um remédio formulado pra tomar. Eu vou estar mandando fazer esse remédio, acho que amanhã ou depois. E ele também me deu uma injeção pra tomar, porém, eu não vou, eu vou enrolar um pouquinho pra tomar essa injeção, porque eu não gosto de agulha. E eu acho que antes de ir lá, eu tomo essa injeção. Eu marquei uma toca gigantesca porque era pra mim ter pedido o exame de sangue. Entendeu? Era pra mim ter pedido o exame de sangue e eu esqueci. Na hora que eu saí do consultório, falei pro amigo meu que tava comigo. Putz, sabe? Esqueci de pedir o exame de sangue. Mas ainda tá em tempo nele. Tá em tempo porque eu vou pedir o exame de sangue pra ele quando eu tiver, quando for, quando for meu retorno. Eu acho que esse retorno eu vou fazer lá pra outubro, novembro ou dezembro. Eu vou voltar nele. Não vai ter jeito. Daqui dois meses. Então, quer dizer, foi tudo bem na consulta e o mais isso... E quando isso é uma coisa tão engraçada, quando eu tava esperando pra ser chamado pelo médico, eu só escutei assim, Odô! Falei, nossa mãe, será que eu vim chamar? Eu tô louco. Aí um amigo meu falou assim, nossa, você tem... O médico conhece você mesmo, hein? Aí, beleza. Fui lá, você chamou eu? A hora que eu visse médico, galera. Fazia o maior tempo que a gente não se via, então... Nossa, ele me tratou super bem, cara, sabe? Eu já me consulto com ele tem uns oito anos. Então, mas isso aí, galera. Foi muito legal a consulta com o médico. Eu só fiquei assustado um pouquinho porque ele falou da cirurgia. Mas a cirurgia é uma coisa que tá descartada. Eu já descartei por conta própria. Ele vai ficar muito bravo comigo. Mas eu não quero fazer cirurgia. A gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem. Não adianta querer fazer uma cirurgia se eu for perder... Se eu for perder daqui uns anos, daqui um tempo, entendeu? Bom, mas é isso aí, galera. Beleza. Ó, deixa seu like. Eu já falei no começo do vídeo que eu comecei a gravar esse vídeo de manhã. Aí eu já falei, então... Deixa seu like. Eu tô com um pouquinho de sono. Por isso que eu tô meio assim. Mas eu falei, não. Tem que terminar de gravar esse vídeo pra galera. Deixa seu like. Eu vou tomar um banho agora porque eu tomei banho pra ir no consultório médico. Depois eu vou tomar um banho. Acabei de jantar e vou dormir. Beleza? Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito. E no mais é isso aí, galera. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Fiquem com Deus porque eu fui. Até mais. E aí E aí Obrigado.